E para isso, esse início de governo sem primeiros dias, é vital que sejam iniciadas, tomadas ações de pulso forte, às vezes duras, mas que mesmo que não sejam muitas, que sejam transformadoras. É muito importante que os municípios, que eles façam o levantamento dos indicadores, aqueles que são mais importantes, fazendo o estudo comparativo do desempenho do município com o desempenho em relação ao Estado, em relação a municípios de porte semelhante, para que possa direcionar ali os seus investimentos e as suas políticas públicas. A partir do momento que os indicadores dos municípios, eles estão transparentes, a sociedade poderá acompanhar muito melhor, eles vão indicar qual que é o rumo que o governo está tomando, as priorizações que foram feitas e são muito observados também pelas agências de fomento e pelas organizações da sociedade civil. Ainda na fase do diagnóstico, além dos indicadores, as contas do município, que eu vou passar rapidamente também, porque o Mauro falou, muito importante é entender o comportamento da receita, o quanto que a receita está comprometida em relação à despesa, qual a participação de cada atributo nas contas municipais, qual o percentual do orçamento provém de transferências que são dos Estados e da União, e isso é muito importante saber qual que é o peso dessas receitas no orçamento e qual o grau de dependência que o município também tem dessas receitas de transferências. Em relação à despesa, principalmente na área de pessoal, que é a maior despesa, é bom que você tenha um olhar especial para o comprometimento e também aquelas despesas relativas a custeio e relativas a investimento. Uma metodologia muito interessante para fazer esse plano de ação, o que eu digo que é o 5W2H, é definir o que fazer, quem deve ser o responsável, qual o prazo, quanto isso vai custar e fazer o monitoramento intensivo. Plano de ação são aqueles que precisam ser monitorados intensivamente para garantir que eles serão implementados e aí a periodicidade desse acompanhamento vai ser dada pelo prefeito, pode ser semanal, quinzenal ou mensal.